Quando o clube passa por dificuldades, acaba afetando dentro de campo. O São Paulo hoje se encontra numa crise financeira muito grande. E como no futebol tudo é baseado no poder aquisitivo do clube, tudo é dinheiro, hoje o dinheiro pode ser que tenha atrapalhado o andamento do clube, porque o clube não vai bem, com certeza isso acaba atrapalhando dentro de campo. Os jogadores acabam absorvendo esses problemas, não tem como. E eu acho que isso tem atrapalhado o São Paulo. Quanto mais opções num time, melhor. O São Paulo também não tinha tantas opções assim. Os jogadores que vieram também, não sei se conseguiram se adaptar ao São Paulo. Jogar no São Paulo não é fácil, é uma pressão muito grande, a camisa é pesada. Então vão acontecendo várias coisas que no final acabam atrapalhando. O tempo vai passando, o Campeonato Brasileiro só joga os difíceis. E aí, infelizmente, não foi um ano que todo mundo, que o São Paulino esperava. Mas quando se tem muito problema também, não pode se esperar grandes coisas, porque acaba afetando o clube como tudo. Muito bem, está aí o Luiz Fabiano, um dos maiores da história de São Paulo, sem dúvida, nessa declaração em que ele ressalta o seguinte, a parte financeira do clube, que é delicada, né, dívidas com atletas, embora o São Paulo esteja fazendo muitas contratações, né, está se mexendo bem no mercado da bola, mas ele acha que isso aí pode acabar sendo um problema para o São Paulo. Já foi e pode continuar sendo, Pascual. Sempre é. Sempre é. É porque é aquele ditado que falava o meu avô, né? Caso aqui não tem pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Se você não tem dinheiro, todo mundo vai reclamar e ninguém tem razão, né? E aí, Pascual. Cria uma confusão. Mas a segunda parte do que você disse, para mim, é o que é o mais importante nesse instante. O São Paulo tem dívida, o São Paulo tem capacidade financeira de superar essas dívidas. A dívida do São Paulo já beira 700 milhões, é verdade. É uma dívida grande? É uma dívida grande. Mas, poxa, o São Paulo precisa... É aquele negócio, vamos parar para pensar. O Corinthians devia 1 bilhão, perfeito? Montou um time que a gente disse aqui, não vai ficar na primeira página do campeonato. É entre décimo para baixo. O que aconteceu? A diretoria do Corinthians percebeu, opa, esse time aqui não dá. Para fazer... A roda do futebol... Tem uma roda, você sabe que tem uma roda no futebol, né? Que ela gira, a roda vai girando, girando. Sabe o que é que movimenta essa roda? Aqui, ó, fi. Arame, Bofunfa, Larjan, dólar, ien, euro. É aqui, ó. Essa é a mola da roda do futebol. Ah, mas o meu time, eu tenho que me contentar com um time ruim. Não, você não tem que se contentar com um time ruim. Senão você não faz dinheiro. Você não... A roda do futebol não gira. Ah, o Corinthians arrumou um baita patrocinador. O São Paulo montou um time legal agora. Acho que o São Paulo se mexeu legal nessa... Nessa parte de contratações do ano. Nesse início de temporada. Na minha opinião, falta um atacante de velocidade. Faltou. Mas o São Paulo esqueceu o Soteudo. Eu já disse aqui que o Soteudo, no jeito que o negócio que os caras falaram, não tem a menor condição de nenhum clube brasileiro fazer. Nenhum clube brasileiro fazer. Então, é... O São Paulo também desistiu. O São Paulo se movimentou dentro do que pôde no campeonato, nessa abertura aí pra temporada. E eu acho que se movimentou legal. O Nicão não é legal? O Patricão da Massa não é legal? Rafinha. Rafinha na lateral direita? Puxa, eu acho que o São Paulo fez boas contratações. Contratou o Jandrei, goleiro? Jandrei. Eu acho que o São Paulo fez boas contratações. O São Paulo se movimentou ainda com a manutenção de alguns jogadores que estavam lá. Então, você tem alguns bons jogadores que chegam e outros jogadores que comporão o elenco. Então, o São Paulo tem, uma certa forma, dá pro Rogério montar um time dentro do que ele... Não dentro do que ele imagina. Ele não tem o cara da correria que ele quer. O que é que é pra desafogar. Que o zagueiro tira a bola da correria, bota nele pra correr. Não tem esse atacante. Ainda falta. O Marquinhos, que o São Paulo tem, ainda não está completamente preparado pra jogar no time principal. E o Soteudo, que eles queriam, não tá dando pra contratar. Não, o Soteudo esquece, Galo. Impossível, esquece. Ninguém vai pagar 20 milhões de dólares do Soteudo. Isso é coisa de outro mundo. Não tem. Só um detalhe aqui pro João. Quem sabe mais lá na frente. Você prefere o Rafinha lá na lateral? Pensei que você gostasse daquele outro. Porra! Porra! Porra, porra! Porra, porra! Porra, porra! Você quer o Rafinha? Porra, porra! Como diria aquele amigo nosso, isso não inceste. O Marro, só pra terminar, tem o caso do Pablo, né? É, nós vamos falar do Pablo. O Pablo ganhou uma nova página hoje. O Pablo tem uma página nova hoje, né? Nós vamos falar do Pablo exatamente agora. Olha aí, o presidente do São Paulo, ele foi contratado pela antiga gestão por uma cifra que é a maior da história de São Paulo. É verdade, a contratação mais cara de São Paulo. 6 milhões de euros. Isso, ele contribuiu, mas no momento não faz parte dos planos. E o São Paulo está querendo resolver. Ele não quis o Ceará, teve Santos, também não quis. Ele não vai jogar mais no São Paulo Futebol Clube. Ele vai jogar em algum lugar. Mas no São Paulo ele não vai jogar. E o São Paulo agora tem essa situação do Pablo aí pra resolver, ô Diolminha. Agora, o João, só em relação ao que o Luiz Fabiano falou ali, eu concordo que influencia, sim, a parte financeira no trabalho, no resultado. Mas eu joguei num time, no Flamengo, no caso que em 92, o Maestro Júnior reunia a gente, que eram três meses de salário atrasado. Aí reunia a gente e falava assim, ó galera, nós temos que ganhar esse jogo, que é pra lotar o Maracanã domingo, que aí vão pagar a gente. Aí a gente ia no trabalho, tinha que ganhar pra poder receber. Eita, pute borrões aí. Depende do comprometimento do grupo. Agora, em relação ao Pablo, eu acho o seguinte, cara, o jogador, ele não pode ficar se escorando no contrato. Ele, assim, o contrato tem que ser respeitado, ok. Mas se o clube contratou, não deu certo, o clube não quer, ele tem que buscar novos ares e seguir a carreira dele. Tá vendo que no São Paulo já tá claro, não quer. Então vá buscar outros ares, porque de repente não deu certo no São Paulo, mas vai dar certo em outro lugar, como deu no Atlético Paranaense. Acho que ele tem que também resolver a sua vida e buscar e seguir em outro lugar. Pois é. Pode ser o Atlético Paranaense. Pode ser. Que é onde ele quer ir, né? Pode ser o Atlético Paranaense. Mas aí tem duas situações que precisam ser resolvidas. Rapidinho, João. Não vou tomar muito tempo. Duas soluções. Primeiro, ele quer que o São Paulo acerte com ele o que o São Paulo acabou tirando do contrato aquele 50% na época da pandemia. Então tem essa pendência. Ele quer esse acerto com o São Paulo Futebol Clube. E ele tem todo o direito de pleitear isso porque tá no contrato. E o São Paulo, pela informação que eu tive daquele senhor que eu conversei no São Paulo, disse que o São Paulo já está acertando com ele. Isso aí. E a outra possibilidade, qual é? Sabe aquele jogo que ele entrou contra o Corinthians? Sabe quanto custou aquele jogo? Posso falar? Pode falar. 300 mil euros. Parabéns, Rogério Senna. Porque ele completou o número de jogos. E o gatilho, né? Era o gatilho do contrato. 300 mil euros. 300 mil euros. E aí, o São Paulo tá falando pro Atlético. Tudo bem. Legal, pode levar. Mas vamos conversar a respeito daqueles 300 mil euros. Rapaz, que loucura, hein? Aí é que tá agora. É que o Djalminha falou. Rogério foi batalha naquele jogo. Aí é que tá o que o Djalminha falou. Às vezes, também depende muito do jogador. Também queria saber. Com todo o respeito ao Pablo, falar não pro Santos, e o São Paulo ia segurar o contrato. Poxa vida. É difícil. O Mauro trouxe uma informação aqui. O Mauro trouxe uma informação até que é interessante, que ele propôs um acordo de abrir mão dos dois anos de contrato. É, então. Olha só. É, então. Aí que eu não sei o que fica mais fácil pro São Paulo. Porque é o seguinte. Pro Ceará ou pro Santos, ele tem contrato até o final do ano. Então, ele tem lá um salário muito bom. Eu gosto muito de falar em número, mas como o cara... O salário é bom. O cara é o mais caro, comprado, custou na época 26 milhões. O São Paulo tem que pagá-lo até o final. Todo mês tem que ir lá pagar. Ah, vou encostar você. Porque esse negócio não faz parte dos planos. É mais ou menos assim. Não joga mais aqui. Pô, não joga mais aqui, você vai procurar um clube, senão você vai lá pra Cotia. Pô, mas eu vou pegar um cara que ganha o que ele ganha e não vou pôr no elenco, vou botar lá em Cotia. Aí chegou-se a conclusão do seguinte. Ele propôs isso. Ok. Vamos rescindir o contrato hoje. Vocês não me pagam o que tem que pagar mais até o final do ano. Mas me pagam o que vocês me devem nos últimos dois anos. Que é esse negócio dos 50% da pandemia, é um gatilho, etc. Eu não sei se ficou mais caro pro São Paulo pagar esse atrasado, porque eu acho que ele é maior esse atrasado do que o que tem pela frente. Não que o São Paulo iria se livrar desse atrasado, não. Mas se ele arruma alguém agora que paga metade do salário, o Santos, no caso que estava afim, ele ia tenteando, o Pablo ia pro Santos, ou pro próprio Atlético Paranaense, cada um paga metade e tal. E quando chegasse no final do ano, o São Paulo vai ter que pagar isso pra trásmente, como diria lá o Pascoal. Sim, sim, sim. Parece que esse vai ser o acordo. Agora eu preciso acertar o seguinte, quanto você me deve aqui do passado, é uma bagatela maior do que você me deve pra frente. Ele propôs rescindir o que tem pela frente, mas quer receber o que tá pra trás. O que tá pra trás. Desde que começou a pandemia em 20, não veio a ter esse papo. E aí entra o que disse o Luiz Fabiano. As dívidas com jogadores, tem histórias da Daniel Alves. 50% do salário praticamente humano. O São Paulo tem muitas dívidas com os jogadores, né? E o Luiz Fabiano preocupado com essa galera que vai chegar, porque eles também podem entrar na lista dos jogadores. Daniel Alves não foi embora, parou de receber pra frente e mente, como diz o Paraguaçu. Não, tem que receber até quando? 4 anos, 500 anos. Não, tem que atrasar. É o que tava pra trás. É o que o Pablo vai fazer. Tem que entrar nesse acordo. Claro que o São Paulo não vai dar vista agora pra ele tudo que deve do passado. Vai ter que ser uma parcelada aí e tal. É esse tipo de acordo. Mas isso... E aonde vai jogar? Não mais no São Paulo. Por quê? Porque não deu liga. É o atilheiro, etc. Mas o torcedor não quer e tal. Não deu, não deu. Os números não são liga. Mas eu vou falar um negócio pra você. Eu conversei com essa pessoa hoje. Eles estão enjoados com o papo. Então, o Pablo... Eles queriam... A rapaziada do São Paulo tá enjoada com ele. Por causa dessas negativas dele, né? A pessoa lá tá enjoada com ele. Mas ele faz... Ele tem... O Jalminho falou. Ele tem contrato. O São Paulo tem que respeitar o contrato dele. Essa é uma realidade. Mas os caras ficaram enjoados com ele. Isso eu posso garantir pra vocês. Isso é diferente por não aceitar, João. Porque olha só. É o que eu tô te falando que é mais pesado pro São Paulo. Se ele aceita ir pro Santos. O Santos paga metade. O São Paulo metade. O São Paulo tem um ano pra respirar e pagar o... Pra trásmente aí. Pra trásmente dele, sim. Ele deve. E ir respirando financeiramente pra quando acabasse o contrato falar, bom, agora vamos parcelar daqui pra frente. Ao acabar agora, já tem que começar a pagar agora. Isso que tá devendo atrasado. Então o São Paulo preferia que ele fosse pra um clube. Fosse o Ceará, fosse o Santos. Quem fosse, o São Paulo pagaria metade e o clube metade e ficava segurando essa dívida. Deixa eu trazer uma informação aqui que tem a ver com o clube que nós vamos falar daqui a pouco e que tem a ver com essa tela que está aí. Por quê? Vocês se lembram do Bruno Viena? Que estava no Flamengo até pouco tempo, emprestado pelo Braga. Trabalhou com o Rogério Ceni lá no Flamengo. Ele voltou para o Braga. E o Braga quer emprestá-lo ou vendê-lo, quer negociá-lo. E o Rogério, sabendo disso, conversou com a diretoria do São Paulo, que começa a manter contatos para tentar trazer Bruno Viena. O São Paulo está querendo trazer esse jogador. Se vai dar negócio, a gente vai saber em breve. Mas o Bruno Viena pode voltar ao Brasil e agora jogar no São Paulo. E aí, pessoal! E o São Paulo segue se preparando para o início do Campeonato Paulista. O São Paulo treineu hoje, mas o que parece o Unicão foi muito bem. E é o São Paulo aí continuando a caminhada dos preparos para o Paulistão. Lembrando que hoje retornaram Miranda e Gabriel Neves, que estavam com o Covid. Então, aos poucos, aí o elenco como um todo vai se apresentando. Já tem jogadores ainda camados, mas que deverão voltar durante a semana. E com relação a Pablo, é uma notícia que vai continuar. Mas a ideia da direção e comissão é resolver o mais rápido possível e desovar o Pablo do Morumbi. Agora, qual será o acordo? Vamos aguardar os próximos capítulos. Também lembrando que Vitor Bueno, como eu disse no vídeo pela manhã, treina em separado. Também não faz parte dos planos da Comissão Técnica do São Paulo. Então, você pega esses dois jogadores, somando com os que já saíram 11, seriam 13 nomes. Foi uma baita reformulação, não é não, pessoal? E com relação ao Mercado da Bola, sem novidades, Jorge Nicolau pela manhã deu diversos nomes, mas apenas especulações. O único nome ainda que é ventilado é o de Bruno Viana, conforme falou João Guilherme. Júlio Cazares negou a informação, mas também não dá para acreditar muito nisso, não, né? Até porque é bom não ficar soltando o nome antes de assinar, é só ver o que aconteceu com o Soteudo. E com relação ao Soteudo, o São Paulo fechou realmente negociações, mas fica aquela esperança de ocorrer aí um efeito Caleri parte 2, né? Ano passado também, o São Paulo tentou Caleri e não conseguiu em primeiro momento e depois conseguiu contratar o atacante por valores bem melhores. Então, vamos esperar aí o andamento do mercado para ver. Mas o São Paulo está de olho no mercado, está de olho num ponta velocista, mas o nome até agora não vazou. O último que tinha vazado era o de Sorriso, mas o Sorriso deve ir para o Red Bull Bragantino ou o Atlético Mineiro. A gente não tem como competir financeiramente contra esses clubes, infelizmente, até devido à péssima gestão do Sr. Leaco e companhia que trouxeram o Pabo, a maior contratação da história e que está querendo sair pela porta dos fundos, até porque também nós torcedores não morremos de amor por eles e já deu, né não, pessoal? Então é isso, eu sou o Marcelo Mazorra do canal, Mazorra SPFC, um sábado leve. Depois do mercado da bola agitada, acho que é o primeiro fim de semana sem grandes novidades do São Paulo Futebol Clube. Se você quer ficar ligado nas últimas notícias e novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações e se puder, deixa aquele likezão do vídeo, tá ok? Saudações, chicos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento ranqueamento de vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos antes de você nem precisar aparecer.